Reginel, Reginel, o furacão Katrina passou por aqui, eu não tô sabendo o que aconteceu aqui nessa sala, Reginel. Dona Jo, olha só, eu não posso contar porque eu não sou X9, eu não gosto de fofoca, eu tenho pavor. Reginel, desembucha, conta logo. Olha só, tá, vamos lá, vamos por partes, tá? Não é só a sala que tá assim não, Dona Jo, os quartos, o banheiro e a laje também. Ai, Jesus, ai Jesus, me abana, me abana, é por isso, por isso, por essas e outras, que no primeiro episódio quase que eu tive um piripaque aqui. Essa pensão é sempre uma surpresa, quem foi que fez essa bagunça, Reginel? Ah não, para, para, Dona Jo, eu conto milagre, mas não me faz contar o santo não. Ah não, não precisa falar nada não, eu já conheço o meu eleitorado, mas eles vão se ver comigo, ah se não vão. Que bom que a senhora conhece, porque eu jamais, jamais, eu ia dizer que foi a Jéssica que deu essa festa aqui com o grupo dela de teatro e fez essa bagunça na sala. Como é que é? É, e o Ferdinando fez um after eletrônico na laje. O quê? Sim, Dona Jo, por isso que tá cheio de brilho, entendeu? E a Tete, ah não, Tete eu não vou contar. Não, fala, desembucha, a Tete é o quê? Eu e a Tete fizemos uma pequena confraternização no quarto dela e a coisa pegou fogo, só que não me peça detalhes. Entendi, entendi, você também colaborou com a bagunça, né? Ah, Dona Jo, a senhora perguntou, é, eu vou x-novar os outros, eu me x-novo também. Mas eles me pagam, me pagam. Parou de fazer barulho que eu quero dormir, ok? Obrigada. Mãe? O que você tava fazendo aqui? Você não tava lá no... Congresso de Psicologia, estava, né, Jéssica? Que você, tá acordando no meio-dia, por quê? Não, eu nem dormi ainda, tá? Passei a noite em Claro, estudando e... Não, gente, sério, eu tô fazendo dois cursos esse ano. Não. Eu tô fazendo dois cursos esse ano, teatro e administração. Eu tô estudiosa nessa temporada. Ainda não aprendeu a administrar suas mentiras, né, Jéssica? Como assim? Eu já sei que você deu uma festa do teatro aqui. Boca de sacola, hein? Jéssica, a tua mãe, ela é sagaz, entendeu? Ela consegue arrancar a verdade da gente com as técnicas dela de psicologia. Eu não quero saber. Sabe o que acontece? Vocês vão ter que arrumar isso tudo aqui agora, agora. Cara, impressionante. Como você não apoia a minha carreira. Ah, quer dizer que agora eu sou a vilã da história. Sim, você é a vilã da história, tá? Tá virando jogo, fazendo um gaslight comigo, tá? Diretamente da fonte. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Eu não fiz uma festa pra me divertir, tá? Eu fiz uma festa pra fazer um networking. Essa é a nossa profissão de explicar pra vocês. Tem que ir nas festinhas, tem que bajular as pessoas certas, tem que fazer uma social, cara. Social, pela bagunça, parece mais bacana. É, mas quem quebrou a cama com Terezinha não fui eu, né? Como é que é, Regineu? Você quebrou a cama? A cama desencaixou. Foi isso. É, meu Deus. Jéssica, chega, né? Quem com fofoca fere, com fofoca será ferido. Olha só, quer saber? Eu vou embora, porque eu sou só visita aqui nessa casa, tá bom? E vou deixar vocês aqui concentradas pra arrumarem essa bagunça. Com licença. Olha aqui! Olha aqui, Regineu! Presta atenção no que eu vou te falar. Tu vai estar lá dentro e vai arrumar a bagunça. É justamente o que eu tava falando aqui. Eu vou ficar pra mais tarde fazer essa fatina. Meu amor, conte comigo. Comadre, tu voltou? Não tá me vendo aqui, não? Aqui, ó. Né? E agora eu já tô sabendo que até você ajudou na bagunça. Quebrou a cama, né, Terezinha? Comadre, as camas de hoje em dia não têm sustância. Não tem. Não tem, não tem? Não tem, não tem. Parece que a armadeira, tô vindo franca, não é não, Jéssica? Não tem, eu quebro. A armadeira vinha antigamente na fossa, que é esse troncão. Agora eu tronco com o Madi. Eu não cheguei nem na velocidade de 8. Eu vim aqui, ó. Aí eu fui na alta velocidade, aqui, ó. Mas como eu fui, aí não voltou. Quebrou, né, Jéssica? Ah, tá. Tá certo, Terezinha. Velocidade 2, né? Agora eu quero ver qual é a desculpa do Ferdinando. Pulegares, polegares, onde estão? Aqui estão, eles se saúdam, eles se saúdam. Isso, bom, isso, bom. Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão, eles se saúdam, eles se saúdam. Eles se saúdam, eles se saúdam. Dedos médicos, dedos médicos, onde estão? Aqui estão, eles se saúdam. Eles se saúdam, eles se saúdam. Isso, bom, isso, bom. Anelares, anelares, onde estão? Aqui estão, eles se saúdam, eles se saúdam. Isso, bom, isso, bom. Dedos mínimos, dedos mínimos, onde estão? Aqui estão, eles se saúdam. Eles se saúdam, eles se saúdam. Isso, bom, isso, bom. Relaxa, relaxa, não põe uma indireta pra você. Eu sei que a senhora é maluda, relaxa. Não vai ficar queimada aqui na Rede Globo. Eliana, meu amor, também tô na Globo. Bora fazer uma collab, bicha. Vambora. Me chama pro Saia Justa, viado. Aliás, falando em Saia Justa, gente, que clima é esse? Que cara é essa, dona Jô? Pra que esse clima pesado? Limpa isso, dona Jô, limpa, limpa, limpa. Ó, quer saber? Vou te levar em Paipainho. Paipainho é maravilhoso, vai fazer uma limpeza em você. E ele é descendente direto de Paixochó de Aruanda. Paixochó tá aí? Paixochó tá chegando. Ai, gente, ainda bem que mamãe hoje baixou o Caboclo e o Limpador nela. Jô, você precisa ficar feliz com a conquista dos seus amigos. Eu arrasei na batalha de DJs da Quinta Gay, Jô. Entreguei tudo. Me disseram que você não ganhou nada, que você ficou em segundo. Você acredita que teve uma porra de um jurado que me deu 9.9? Eu ainda vou descobrir quem foi essa jurada. Ó, parabéns. Ferdinando é competente, né? Hum, elogiando, Tereza. Compete, compete, que nunca ganha, só perde. Eu quero só saber quem é que vai arrumar esse cenário de guerra aqui. Isso é dramático, mas cenário de guerra, uma sujeirinha à toa. Quem faz estudo aqui, estuda de chato aqui sou eu. Tá muito dramática, Jô. Essa pensão aqui já tava toda tombada. A gente só deu agora uma tombadinha de leve. De leve, super de leve. Eu devia era passar óleo de peroba na cara de vocês. Passa, passa. Ó, minha comade tá certa, tá me entendendo? Minha comade agora é formada, minha comade agora é o que, doutora? Ele é o que, é psipó... é doutora. Tá me entendendo? Ela atende os clientes, ela tá cansada, ela vai precisar da gente ajudando a ela. Reginal e todo mundo. É isso, é ruim, hein? Sai fora, me esquece aqui, que coisa, tudo eu, não vou me dar nada. Comade, pode contar comigo. Pode contar comigo, comade. Que bom, que eu posso contar com você agora. Quero ver, como é que eu... quem vai arrumar? Como é que vai acontecer? Eu não falei que pode contar comigo? Fica tranquila que eu vou te ajudar a mandar mês. Tá me entendendo? Fica tranquila. Reginal, pega lá uma vassoura, já passa aqui, já vem com o pano, tá me entendendo? Depois do pano, vem com o rodo, já com o espanador. Você e os outros. Vai, vai, vai. Esquece, que coisa. Que coisa, que saco, me deixa aqui quieto no episódio, que você é tudo eu. Vai fazer não? Não vou não. Vai fazer não, Reginal? Vou não. Esquece, nunca mais vai ver. Eu vou agora, porque o maior talento que eu tenho na vida é fazer uma boa faxina. Tô indo. Eliana. Tudo bem? Tchau. Tchau.